Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Procure o órgão em frente à prefeitura e regularize a sua dívida junto ao município. Você pode receber até 100% de desconto nos juros e multas, se pagar à vista ou parcelar em até... E que você pode sempre contar com a gente. O que talvez você não saiba é que a gente sente saudades. Mas venha nos visitar. Móveis Planalto. Vida nova pra você. Opa! Já estamos de volta por aqui. Boa tarde pra você. Vem comigo. Sua nova paixão. Isso aí. Costa Oeste F&M. Costa Oeste Meio Dia e 35. Boa tarde pra você. Tá rolando aí plantão de matrículas Unipar. Estude ainda em 2000. O prefeito de São Paulo valeu aquele assaltante. Agora esse pessoal de Aracatuba que matou um demônio desse assaltante. Graças a ninguém reclamou. Mais de 200 mil acessos por dia. Esporte. Social. Olítico. Baixas. A Zufus faz impressão digital em pequenos e grandes formatos. Mude o visual da sua geladeira. Personalização em diversos temas. Voltagem de veículos e agora também com fabricação de carimbos. Visite nossa página no Facebook Zufus Brindes na Avenida Dom Pedro II. Saída para as Jesuítas em Assis, Chateaubriand. Fore 35284492. Apareça e cresça com a Zufus Brindes. PEDFM 9222. PEDFM. Toda hora é tempo de ouvir. PEDFM. A Zufus Brindes. Assis, Chateaubriand. Agora tem a panificadora Pães Roberta. Muitas... A ligação é de graça e você pode ligar qualquer hora do dia, qualquer dia da semana. Não precisa dizer seu nome, apenas põe pra fora o que está. Bazuca Embalagens. Na 7 de setembro, 3.778. Quartos 999443542. Acesse bazucaembalagens.com.br e nos siga nas redes sociais. O Paraná enfrenta a pior estiagem já registrada. A falta de água deixa a vegetação seca e aumenta o risco de incêndios. Portanto, atenção. Não jogue bitucas acesas, nem ateir fogo em lixo ou em túlho. E não solte balões. Queimadas ameaçam o meio ambiente. Costa West News. A fonte da informação. Segundo o arrombamento em dois dias, ladrão esquece mochila com documentos após rombar estabelecimento em Marechal Rondon. Donos de lojas de uma galeria. O viere é vítima de falsos vendedores no interior de Nova Santa Rosa. Escolas realizam atos cívicos em comemoração à Semana da Pátria em Marechal Rondon. Que não gastem água à toa, né? Que realmente só gastem o necessário. A gente pede assim, faz um apelo pra... Pois como contei ontem, meu filho é menino. E ele mesmo... Que está de aniversário. Zoom de terra roxa para a dona Idema, que está completando idade nova. A Roseni de Toledo para a amiga Soeli, que esteve de aniversário ontem. Esses são os aniversários. Que todo dia. Si, o dia de manhã me toca ser entendendo no hospital. Que o dia de manhã o povo me liga. E Deus me liga. A sua. Bom dia, Walter. Bom dia, tudo bem? Quero ouvir a música da Simone Simari, 9 horas mais. Ele se violou na alma e já o foi. O dia 1682, ou ainda pelo Facebook da loja. Ligue, nos comunique e iremos até você. Ferragens Brasil, onde dá... Por tanto, já está em quatro paredes, uma obra que está denunciada, que está impugnada, tranquilamente se acuerda, porque é acúbica. Uma obra que não tem por viento. Não tem nada. Eu sinto, eu sinto muito, eu sinto muito. Reitor Simi, existe a possibilidade de mobilizar a gente lunes para... Melhor custo-benefício... Serpa Cooperativa de Infraestrutura e Eletrificação Rural de Palotina. Fone 443649-7250. As melhores promoções do rádio. Só música boa. Diversão e informação. Tudo na medida certa. Essa é a sua rede Clube FM Brasil. A maior cobertura nacional. Via satélite digital. A Univeu EAD oferece uma condição... ...de criminalidade, de violência... ...socorrido e é encaminhado a um hospital de Maringá. Os ferimentos são considerados apes... ...de criminalidade, de violência... ...que não é um hospital... ...o local. A Univeu EAD, de Marela. A Univeu EAD. A Univeu EAD. Música E compre o seu apartamento O seu programa favorito volta já Junto e misturado Chegou o mês de aniversário destro Venha comemorar Se tivesse um paisão aí famoso Como é que é seu sobrenome? Fale-me tudo Dando com graça em seus corações ao Senhor Com salmos, himnos e cânticos espirituales E como não vai ser assim? Sendo que de lo que está lleno o coração Habla a boca Então quando está lleno... A partir de agora Um programa folclórico, humorístico e tradicional Programa Alemão da Roça Barbosa Na rua Sinop 772 em Iporã E na rua Batista Moscone 63 em Autônia Que tudo corra bem com você Mas se precisar de medicamentos Procure uma farmácia em que você possa confiar Em Iporã Farmácia Florativa Manipulação Nas palavras certas O que conseguiu? O que conseguiu? O que conseguiu? Vem cima da mesa Seu lá vibrou Vezes você me avisou E eu tão cego não vi A Federação das Rádios Comunitárias do Estado do Paraná Eu sou o Wanderson Dubins Que apresenta a partir de agora O programa Fala Paraná O programa da família parnaense Junto comigo está o Magno Piné Mate Salsarete Sachê 340 gramas 1,79 Papel higiênico Personal VIP 20 metros Leve 12 Pague 11 11,98 Mussarela Lactuar 29,90 kg É hoje no Planalto Planalto Egoismo No mundo deste tamanho 4,18,73 De WhatsApp 9,98,46 89,92 Farmácia do Povo